Janaúba é hoje uma das cidades que mais recebem investimentos no setor de energia solar em todo o estado de Minas Gerais. Isso tem gerado empregos e desenvolvimento para o município. O SEBRAE, em parceria com a ACIJAM, recebeu um grupo de empresários, representantes de entidades de classe e do poder público. O objetivo desse café empresarial é apresentar o Minas Solar Janaúba, evento que vai debater as potencialidades da energia solar fotovoltaica na cidade. Após as palavras de abertura do presidente da ACIJAM, Arlen Ruas, a analista técnica do SEBRAE, Cléris Bibo, apresentou detalhes do que será o Minas Solar Janaúba, que vai ocorrer nos dias 16 e 17 de março. Ao final da exposição, foi aberto espaço para comentários e questionamentos. O encontro no auditório da ACIJAM foi muito elogiado pelos participantes, o que mostra que as expectativas para o Minas Solar Janaúba são as melhores possíveis. Nós não podemos deixar de agradecer ao SEBRAE e à ACIJAM por ter essa preocupação. Com certeza, essa união de forças é o primeiro passo para que o desenvolvimento, para que as coisas aconteçam aqui dentro da Serra Geral. As cooperativas Cicobi Credivag e Cicobi Credigerais também estiveram representadas. O Cicobi Credigerais faz parte do sistema de cooperativas mais vigoroso hoje no país, que é o sistema Cicobi. E a cooperativa, além de oferecer taxas e condições muito interessantes para o financiamento das usinas solares, ela tem a questão da participação. A cooperativa devolve parte expressiva das sobras geradas, os lucros a gente chama de sobras na cooperativa. Além de poder financiar, além de poder oferecer crédito para as empresas, microempresas e pessoas físicas, a cooperativa tem condição de fomentar o desenvolvimento local. O Cicobi Credivag acredita que esse evento trará mais educação para o empresariado da região e também para as pessoas que entendam que a energia solar veio para a região para ficar e vai trazer muitos ganhos para todos. A redução de despesas para as empresas, vai trazer também uma receita extra com a venda da energia também. E o Cicobi Credivag está aí para apoiar com as linhas com taxas mais baixas, juros mais baixos. Sargento Almir foi um dos vereadores que participaram representando o Legislativo Municipal. Parabenizar a Cijã, os parceiros aqui envolvidos. E esse evento é muito importante. Nossa região está num cenário nacional da energia renovável e a gente tem que se colocar nessa condição. Então, esses eventos aqui que acontecem, eles são importantes. Por quê? Porque vão trazer a debate todas as nuances, todas as potencialidades, a qualificação, a mão de obra, a questão dos investimentos aqui na nossa região. Então, é importante que nós estejamos em condição de alavancar ainda mais o cenário nacional com relação às potencialidades que nós temos aqui com relação à nossa energia fotovoltaica. Muito satisfeita. A gente já esperava uma participação grande das entidades, das lideranças que estavam aqui presentes. Mas a gente conseguiu ver resultados no lançamento do evento. E a gente já vê resultados tão bons como o apoio aqui para a educação que foi surgindo. As instituições já colocando a sua contribuição de cada um para o evento já foi muito bacana. Então, muito satisfeita. Minas Solar já é sucesso. E a gente conta com a participação de todo mundo lá. Mais informações, pode procurar a Cijam para fazer a inscrição. A gente já está no link com essa parceria bacana do Cicobis, da gente conseguir uma redução ainda maior no número do ingresso, no subsítio desse valor. Tem muita discussão boa ainda para acontecer. Estou muito satisfeita.